Diretrizes para a Implementação de Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis, RDC-ARC, e Apresentação. Os documentos arquivísticos caracterizam-se por registrarem e apoiarem as atividades do órgão ou entidade, servindo de evidência dessas atividades, bem como de fonte de informação para a pesquisa, e para assegurar os direitos dos cidadãos. Assim, é preciso garantir que os documentos sejam acessíveis e permaneçam autênticos em todo o seu ciclo de vida. A produção crescente de documentos arquivísticos em formato digital desafia as organizações produtoras e as instituições de preservação na busca de soluções para a preservação e o acesso de longo prazo. Os documentos digitais sofrem diversas ameaças decorrentes da fragilidade inerente aos objetos digitais, da facilidade de adulteração e da rápida obsolescência tecnológica. P10. A preservação dos documentos arquivísticos digitais, nas fases corrente, intermediária e permanente, deve estar associada a um repositório digital confiável. Os arquivos devem dispor de repositórios digitais confiáveis para a gestão, a preservação e o acesso de documentos digitais. P10. O arquivamento e a preservação digital constituem uma questão complexa que envolve muitas variáveis, compromissos de longa duração e a necessidade de expressivos investimentos em infraestrutura tecnológica, pesquisa e recursos humanos. Diante disso, a formação de consórcios, em determinados casos, pode ser a solução mais viável. P11. E um objetivo deste documento? Indicar parâmetros para repositórios arquivísticos digitais confiáveis, de forma a garantir a autenticidade, identidade e integridade, a confidencialidade, a disponibilidade, o acesso e a preservação, tendo em vista a perspectiva da necessidade de manutenção dos acervos documentais por longos períodos de tempo ou, até mesmo, permanentemente. P11. E dois escopo. Além de parâmetros tecnológicos e de infraestrutura, as diretrizes aqui apresentadas tratam também de políticas e procedimentos técnicos e administrativos. Os parâmetros indicados atendem às necessidades de repositórios digitais confiáveis para o armazenamento de documentos correntes, intermediários e permanentes. P11. E três definições. Atualização de suporte técnica de migração que consiste em copiar os dados de um suporte para outro, sem mudar sua codificação, para evitar perdas de dados provocadas por deterioração do suporte. Autenticidade e credibilidade de um documento enquanto documento, isto é, a qualidade de um documento ser o que diz ser e de que está livre de adulteração ou qualquer outro tipo de corrupção. Ciclo vital dos documentos sucessivas fases porque passam os documentos arquivísticos, de sua produção à guarda permanente ou eliminação. Confiabilidade e credibilidade de um documento arquivístico enquanto afirmação de um fato. Existe quando um documento arquivístico pode sustentar o fato ao qual se refere, e é estabelecida pelo exame da completeza, da forma do documento e do grau de controle exercido no seu processo de criação. Confidencialidade e propriedade de certos dados ou informações que não podem ser disponibilizadas ou divulgadas sem autorização para pessoas, entidades ou processos. Conversão técnica de migração que pode se configurar de diversas formas, tais como a conversão de dados, mudança de um formato para outro, b conversão de sistema computacional, mudança do modelo de computador e de seus periféricos. Disponibilidade e propriedade de estar acessível e utilizável sob demanda por uma entidade autorizada. Documento arquivístico documento produzido, elaborado ou recebido, no curso de uma atividade prática, como instrumento ou resultado dessa atividade, e retido para ação ou referência. Documento arquivístico digital Documento digital reconhecido e tratado como documento arquivístico. Documento digital informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional. Integridade estado dos documentos que se encontram completos e não sofreram nenhum tipo de corrupção ou alteração não autorizada nem documentada. Metadados Dados estruturados que descrevem e permitem encontrar, gerenciar, compreender e ao preservar documentos arquivísticos ao longo do tempo. Migração Conjunto de procedimentos e técnicas para assegurar a capacidade de os objetos digitais serem acessados fez-se as mudanças tecnológicas. A migração consiste na transferência de um objeto digital, a, de um suporte que está se tornando obsoleto, fisicamente deteriorado ou instável para um suporte mais novo, b, de um formato obsoleto para um formato mais atual ou padronizado, c, de uma plataforma computacional em vias de descontinuidade para outra mais moderna. A migração pode ocorrer por conversão, por atualização ou por reformatação. Modelo de referência é uma estrutura conceitual para a compreensão dos principais relacionamentos entre as entidades de um ambiente, e para o desenvolvimento de padrões consistentes ou especificações que consolidam esse ambiente. Um modelo de referência é baseado em pequena quantidade de conceitos unificados, e pode ser usado como uma base para aprendizado e explanação de padrões para um não especialista. Normalização de formatos Conversão de formatos de arquivo para um elenco gerenciável de formatos apropriados para preservação e acesso. Preservação digital Conjunto de ações gerenciais e técnicas exigidas para superar as mudanças tecnológicas e a fragilidade dos suportes, garantindo acesso e interpretação dos documentos digitais pelo tempo que for necessário. Preservador de documentos arquivísticos Entidade responsável pela custódia física e legal dos documentos do produtor, bem como por sua preservação, isto é, proteger e garantir acesso contínuo aos documentos. Sistema informatizado de gestão arquivística de documentos Siga do conjunto de procedimentos e operações técnicas característico do Sistema de Gestão Arquivística de Documentos, processado eletronicamente e aplicável em ambientes digitais ou híbridos, isto é, composto de documentos digitais e não digitais. P12-13 Segunda repositório digital confiável de documentos arquivísticos, principais requisitos. A norma mais importante da área é o Open Archival Information System, o OIS, um modelo conceitual desenvolvido pelo Consultive Committee for Space Data Systems, CCSDS, que resultou na norma ISO 147212.2003. O OIS descreve as funções de um repositório digital e os metadados necessários para a preservação e o acesso dos materiais digitais gerenciados pelo repositório, que constituem um modelo funcional e um modelo de informação. P14 A preocupação com a confiabilidade dos repositórios digitais foi evidenciada no relatório da Task Force on Archiving of Digital Information, 8 uma ação cooperativa do RLG da Commission on Preservation and Access, publicado em 1996, no qual se declarou que, um componente crítico da infraestrutura de arquivamento digital é a existência de um número suficiente de instituições confiáveis, que sejam capazes de armazenar, migrar e prover acesso a acervos digitais. O relatório da Task Force foi mais além, ao apontar a necessidade de um processo de certificação dos repositórios digitais para atribuir esse caráter de confiabilidade de uma forma mais isenta. P14 Segundo apontam considerações sobre um repositório digital de documentos arquivísticos. Um repositório arquivístico digital confiável deve ser capaz de atender aos procedimentos arquivísticos em suas diferentes fases e aos requisitos de um repositório digital confiável. P16 Segundo aponto dois requisitos para um repositório digital confiável. Os requisitos apresentados a seguir estão definidos em nível conceitual e devem ser cumpridos no desenvolvimento de um repositório digital confiável. Reitere-se que esses requisitos estão baseados na norma ISO 16.363, 2012, e abrangem todos os tipos de materiais digitais, inclusive os documentos arquivísticos. Os requisitos estão organizados em três conjuntos, infraestrutura organizacional, gerenciamento do documento digital, e tecnologia, infraestrutura técnica e segurança. P18 Segunda aponto dois ponto um infraestrutura organizacional. O ambiente em que o repositório digital vai se estabelecer tem que cumprir determinados requisitos. P18 Segunda aponto dois ponto dois gerenciamento do documento digital. O gerenciamento dos documentos de um repositório digital confiável deve estar de acordo com um modelo de referência ao AIS, que estabelece a formação de pacotes de informação envolvendo os documentos digitais, informação de conteúdo, e seus metadados, e informação de representação. P19 Segunda aponto dois ponto três tecnologia, infraestrutura técnica e segurança. A admissão consiste na entrada dos documentos e seus metadados no repositório digital. Os requisitos de admissão variam dependendo do tipo de material, do contexto legal e da relação entre o produtor de documento e o repositório. Independentemente dessas variações, pode-se afirmar que a admissão se inicia com o recebimento de um SIP, que é convertido em AIP, e termina quando um AIP está seguro no repositório, incluindo a criação de cópias de segurança. P20 Uma funcionalidade essencial de um repositório digital confiável é o gerenciamento da informação, aqui entendido como a gestão das informações descritivas, metadados, dos documentos admitidos no repositório. O principal objetivo desses metadados é apoiar o acesso e a recuperação dos documentos, e vão além das informações descritivas mais usuais, um autor, título, data, envolvendo outras informações descritivas úteis aos usuários, tais como o tamanho do arquivo disponível para download ou informação sobre a aplicação necessária para ler o arquivo. P22 Terceira padrões e normas de referência Esses requisitos não prescrevem hardware e software específicos para garantir a preservação de longo prazo dos AIPS, mas apenas descrevem as melhores práticas das áreas de gestão de dados e segurança, que devem ser atendidas por um repositório digital confiável. P23 Um repositório que segue a norma OIS é constituído por pessoas e sistemas com a responsabilidade de preservar a informação e torná-la disponível. O modelo aborda questões fundamentais relativas à preservação de longo prazo de materiais digitais, independentemente da área de aplicação, um arquivo, biblioteca, museu etc. P25 Terceira.2 Relatório da Resort Library Group, URLG, e da Online Computer Library Center, OCLC, repositórios digitais confiáveis, atributos e responsabilidades O relatório, publicado em maio de 2002, apresenta uma proposta conjunta para a implementação de repositórios de organizações de ciência e pesquisa, a partir do modelo OIS. O relatório estabeleceu as características essenciais e as responsabilidades para a criação e manutenção de repositórios digitais confiáveis que atendessem aos acervos de instituições culturais e científicas, garantindo seu acesso a longo prazo, sua integridade e confiabilidade. P27 Terceira.3 Certificação e Auditoria de Repositórios Confiáveis, Critérios e Checklist, FTRAC O documento apresenta um conjunto de critérios e um checklist que são tomados como referência para a certificação de repositórios digitais. Nessa direção, ele oferece ferramentas para auditoria, avaliação e certificação potencial de repositórios, estabelece a documentação exigida para a auditoria, delineia um processo de certificação e estabelece as metodologias apropriadas para determinar a solidez e a sustentabilidade de repositórios digitais. P28 Terceira.4 Requisitos Técnicos para Entidades de Auditoria e Certificação de Organizações Candidatas a Serem Repositórios Digitais Confiáveis O principal objetivo do documento é definir uma prática sobre a qual devem se basear as operações de uma organização que realiza auditorias para avaliar a confiabilidade de repositórios digitais e fornecer a certificação apropriada. Nesse sentido, apoia o credenciamento de entidades que prestam tal certificação. As exigências contidas nesta norma precisam ser demonstradas, em termos de competência e confiabilidade, por qualquer organização ou organismo de certificação de repositórios digitais. P28 Terceira.5 Metadados de Preservação Premis É uma norma internacional que apresenta um conjunto básico, core, de elementos de metadados de preservação para apoiar sistemas que gerenciam objetos digitais. O grupo de trabalho Premis, Preservatium Metadata, Implementatium Strategies, tem ampla abrangência junto à comunidade dedicada à preservação digital, e seu principal documento de referência é o Premis Data Dictionary for Preservatium Metadata. P28 Terceira.6 Norma geral internacional de descrição arquivística, ISAD, G É uma norma elaborada no âmbito do Conselho Internacional de Arquivos, SIA, publicada, pela primeira vez, em 1994 e, em segunda edição, em 2000, que estabelece diretrizes gerais para a preparação de descrições arquivísticas. Tem, por objetivos, identificar e explicar o contexto e o conteúdo de documentos de arquivo, a fim de promover o acesso aos mesmos. P29 Terceira.7 Norma brasileira de descrição arquivística, NOBRAD É uma norma elaborada pela Câmara Técnica de Normalização de Descrição Arquivística do Conselho Nacional de Arquivos, TADACONAR, publicada em 2006, em conformidade com a ISAD, G, SIA e Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para Entidades Coletivas, Pessoas e Famílias, ISAR, CPF. Consiste na adaptação, e não simplesmente na tradução, das normas internacionais à realidade brasileira, visando a facilitar o acesso e o intercâmbio de informações, em âmbito nacional e internacional, por meio de descrições consistentes, apropriadas e autoexplicativas dos documentos arquivísticos. P29 Terceira.8 Metadados do EARQ Brasil O EARQ Brasil é um modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, elaborado pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos, CTDE-CONARC, e adotado pelo Sistema Nacional de Arquivos, SINAR, por meio das Resoluções nº 25, de 27 de abril de 2007, e nº 32, de 17 de maio de 2010, do CONARC. O objetivo do modelo é orientar a implantação da gestão arquivística de documentos, fornecer especificações técnicas e funcionais e metadados para orientar a aquisição e a o desenvolvimento de sistemas informatizados, independentemente da plataforma tecnológica em que forem desenvolvidos e a o implantados. P30 Terceira.9 Protocolo para a coleta de metadados, o OAIPMH É um protocolo para a coleta de metadados que permite a interoperabilidade entre repositórios. Está baseado nas normas abertas HTTP e XML, e visa facilitar a disseminação eficiente de conteúdo. O OAIPMH não realiza pesquisas em dados, mas possibilita a reunião dos dados num só lugar. P30 Terceira.10 Padrão de Codificação e Transmissão de Metadados, e METS O METS é neutro em relação aos formatos de metadados encapsulados no pacote digital. Dessa forma, é necessário que se defina como o pacote digital será estruturado, estabelecendo os formatos de metadados que serão utilizados. Essa configuração padrão é denominada F-Perfil de Aplicação. Como boa prática, deve-se, antes de criar uma novo perfil para um determinado repositório, pesquisar se os perfis existentes atendem aos requisitos desejados. P31 Terceira.11 Descrição Arquivística Codificada, GAD Trata-se de uma codificação desenvolvida e utilizada para a descrição de metadados arquivísticos baseados na linguagem de marcação XML. O projeto, iniciado na Universidade da Califórnia em 1993, teve como base o padrão Mark Machine Redable Cataloging, dando origem a EAD-DTD, que foi publicada, em sua versão 1.0, em 1998, e consolidada em dezembro de 2002.19 A versão vigente atualiza e incorpora metadados relacionados aos padrões de metadados Mark, ISAD, G e Dumbling Core. P31 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 P31